Música Estou disposto a fazer o que todo mundo quiser Estou aqui ser o bom para mim também Estou aí E o coração Espero dar a volta por cima aqui de novo Existe mais esse tipo de tratamento Então estou aqui disposto Tô pronto, é isso mesmo, é bom pra mim. E agora é 2012 aí, pra essa automédia de férias. O que tive de fazer já fiz de ****, tá bom, tá bom. Provavelmente a gente vai conversar mais ainda aí, agora com o Anderson e o Joutorinho, vamos ver. Acho que já é aqui mesmo. Jovem com o grupo. Tá muito bom ver esse cara de volta aí, fiquei super feliz. Galera, gerar me dando apoio aí. Tô aí, velho. Um pouco de depressãozinho, né, porque é normal, cara, a gente não poder jogar. Essa reta final, cada vez a gente viu esses campeonatos, todo mundo fazendo gol. Eu fiquei assim, é, nem consigo muito assistir, porque dá vontade de estar dentro. Ah, mudei? Pra mim eu mudei desde a primeira vez, né, porque eu já tive uma experiência muito grande. Então acho que, no último momento que eu fui pra Suíça, eu tive aquele problema todo, eu já sabia que, aí começou a bater a, sei lá, alguma coisa na cabeça. Finalmente acabou esse negócio de golpe na minha vida e agora é fazer meus tratamentos que tem que fazer aí, consultar aí alguma coisa, clínicas, o que for. Tô disposto ao Botafogo aí.